Opa, e aí galera, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu também tô bem. Mais uma vez eu ia te perguntar. Dessa vez aqui, mais um vídeozinho, mais um episódio nosso querido. Oite Diamond de Aú, tal mãe e tal filha, episódio número 23, essa coisa da sériezinha. E olha, pra quem é membro, hoje teve muito vídeo no membro. Esse aqui já é o terceiro vídeo que tá saindo no exclusivo sistema de membros. Exclusivo, né? Quer dizer, antecipado, né? Tem que sair o vídeo exclusivo também. Então valeu a pena ser pra você tornar membro aqui no canal, você vai ver o conteúdo antecipado. Já saiu o Rasbinho Hotel, saiu o Casa da Coruja, agora vai sair o White Diamond. Nesses vídeos aqui, saem bem antecipado pra quem é membro, então vale bastante a pena, né? Porque a gente tem que sair no episódio 23, ainda vai sair no ar o episódio número 20. Então tem muita coisa bacana aí, fechou, gente? Pode adicionar o membro que ajuda bastante o canal, dá um apoio enorme. E também, é claro, vocês... É, mantém o canal de pé, né? É muito importante. Falando neles, agradecer a eles aqui, muito obrigado, rapazes de coração, vocês são muito fera. Essa vocês estão aqui, então muito, muito obrigado mesmo. E sem muito mais delongas, burala. Fala, famoso, famoso Pão e Legatito. Onde estão dois... Mano... Não, mal menos também matado, muito forte. Chegar a qualquer momento à Terra pra matar todos os humanos. E essa semana temos outros capítulos, agora sem ele estar fora de combate. Resumindo rapidinho o que aconteceu na parte passada, Kona explicou o motivo do sumiço dela estando de castigo e tendo que ligar pra ele pelas suas partes geladeiras, que aliás me disseram nos comentários que isso é referência, a um meme de uma pessoa que realmente fez isso. Passando por isso, bem tendo que contar às Cristaldinhas o que ele fez e depois fica cinco dias sem sair da sua cama pra nada e só, fica tweetando e se querer responder ninguém direito por estar deprimido. Até que a Rosé... Não, não é a Rosé do Blackpink, é a Rosé Quartz mesmo. Foi lá falar com ele e explicar que não o culpa por aquilo, muito também é culpa dela e caso o pior aconteça, eles o enfrentarão de frente juntos, o deixando bem melhor e o mandando deixar seu passado de diamante branco pra trás. É o que eu falei, agora é dois diamantes contra o seu passado, como o diamante rosa e a espinela junta nesse bolo que continua lá, hoje começamos no calçadão de Bixir, que o Stimie largou a sua mochila. Ela acha que a gente esqueceu, que ela esqueceu a espinela lá, mas a gente não esqueceu. Tem o celular pra trás e quando a pérola branca vai pegar, ela vê que tá desbloqueado no Tumblr e tem uma pergunta pra ela que diz, Então, Earl, o que você acha da Rosé agora que você a conheceu melhor? Pegando o celular e olhando pro lado onde está a Rose, Steven até Sadie recolhendo os detritos ou destroços causados pela enchente da lápis. No caso, o carro do Kofi que estava capotado e Rose tentando virá-lo, com cuidado pra não arranhar, chamando também o pequeno Estevão pra desvirar um carro, e ele até consegue mesmo aos poucos com ele. Impressionando o Cade, a pérola branca continua observando, até que Rose diz que ele se vem e pode descansar, porque ela tem que ver como a patrulha de pérola e ametista está se saindo pela praia. Ele chega na pérola branca agradecendo por tê-lo esperado, sugerindo ele pegar um café gelado, que sabemos que ela adora, entrega no celular de volta pra ele, tendo esquecido de fechar o Tumblr e pergunta se ela viu que tinha uma pergunta pra ela, também dando pra ver que Estevão está com as mãos em fachadas pra poder pegar essas coisas pesadas sem se machucar. Ele mesmo lê a pergunta pra ela e pensa que no início ela realmente não gostava da Rose, mas agora imagina que esteja tudo bem. Então ela usa uns sinais pra falar pra ele, sei que você confia nela, mas ela ainda é uma rebelde e quando o planeta natal vier, se referindo ao acontecido e da possibilidade da Lápis contar sobre eles, Estevão entende que pra ela deve ser difícil aceitar as Crystal Jans, mas de certo modo eles também são rebeldes. Ela pode fazer o que achar melhor, só que ele não quer ter nenhum envolvimento com o planeta natal ou com as suas Jans, nem sequer tem as memórias de como era lá. E Pérola Branca já contou que lá também não era um lugar muito legal pra ela, assim a rebelião de Rose Quartz era com ainda... É tudo uma questão de poder, entendeu? Pra Pérola que tava lá sendo obrigada a trabalhar, sendo controlada pela Diamante Branco ou não sei o que, não tava legal. Mas agora pra Diamante que tão lá reinando, a Spazinho, pra não sei o que, dominando outros planetas, o bagulho tá legal pra caralho. É uma coisa tão ruim considerando tudo. É bem complicado essa coisa da Pérola Branca aceitar as Crystal Jans, porque mesmo o planeta natal sendo horrível pras Pérolas, elas em específico têm uma mentalidade muito fechada pra Ah, eu sou servindo minha Jans e é só isso que importa. Até porque em Steven Universe Futuro dá pra ver que a Pérola Rosa parece não ter mágoa nenhum e ainda gosta da Diamante Rosa por mais que ela tenha sido uma cachorra com ela. Ela também nem parece ter restentimento da Diamante Branco por tê-la controlada por milênios. Dessa forma, dá pra considerar Steven como um Crystal Jans, mas Pérola Branca como um Andien do planeta natal ainda, ou um Andien que não serve a ninguém ou tem nenhuma ligação, tipo como o Lápis passou muito tempo sendo um Andien que não servia a nenhum dos lados. Ela responde que não é isso, Enquanto vemos ela vendo ou lembrando de uma cena da Rose com a Pérola, que no final agarra a Pérola feliz e continua. É só que, não sei porquê, mas ela me lembra o planeta natal. Me lembra alguém do planeta natal. Olha só, hein. Mesmo com uma forma muito diferente e sem as pupilas de Diamante, Pérola Branca ou Pérola Rosa ainda consegue reconhecer o jeito da sua Diamante. Muita gente achou que no final da segunda temporada, em que dá pra ver o reflexo das verdadeiras formas de Pérola e Rose na água, elas saberiam verdadeiramente quem são. Mas aquilo foi só literalmente um efeito visual pra nós. Pérola Branca só sabe que Rose é uma rebelde aleatória que libertou a Terra lutando contra a Diamante. Eleatória também não, né? A líder de ser bem. Sem nem saber que Rose matou a Diamante Rosa, porque se ela soubesse disso, com certeza seria um gatilho terrível pra ela. Eu não vou dizer que é uma questão de tempo pra Pérola Branca descobrir quem Rose verdadeiramente é, porque na cabeça dela, a Diamante Rosa deve estar muito longe da lei no planeta natal, com uma nova Pérola, não bem ali diante dos olhos dela. No capítulo seguinte, perguntam a Garnet se ela consegue ver ou prever Lápis voltando pra Terra, o que eu não sei se a pergunta foi no sentido dela realmente voltar e pensando em como acabou a primeira temporada original, ou se ela ia querer voltar pra Terra desistindo de ir pro planeta natal, ou seria com as pessoas imaginando que ela voltaria de bom grado com o planeta natal. Está de noite e todos os nossos personagens principais estão sentados em volta de uma fogueira. Rose, Garnet, Pérola Meteja, Steven e Pérola Branca. Em meio ao frio, Garnet diz que desde que Lápis Azul partiu, ela tenta prever vários futuros. O futuro em que Lápis possa voltar, ou o futuro em que o planeta natal possa voltar. Só que na real, ela não tem certeza do que vai acontecer, do que Lápis Azul vai fazer, pra quem ela vai contar, é que o futuro é um emaranhado que depende de cada ação e escolhe dos envolvidos, da Lápis Azul e do planeta natal e até mesmo deles. A única certeza de Rose é que não usarão a Galaxy Warp pra voltar porque ela continua quebrada, mas como Garnet falou, são muitas variáveis e formas possíveis de elas voltarem, só podendo assim esperar pelo pior. Nessas horas só passa pela minha cabeça o porquê a Garnet simplesmente não se desfunde por 10 minutinhos pra Safira tentar prever o futuro, porque a visão do futuro dela é infinitamente melhor do que a da Garnet, porque seria muito necessário. Então, eu realmente não entendo, porque nem a Garnet da série original, nem a Garnet dessa série fazem isso. Eu realmente não entendo. Se Lápis decidir contar a autoridade de alma sobre elas e querer iriam dar tropas, a única coisa que elas poderiam fazer é esperar e ter tempo pra se preparar. É por isso que eu gostava da... Nessa fila vermelha. Deixa as inscrições em conhecê-lo ao nuclear também, pra ver se nós evoluímos. Tem os poderes, né? O diamante não teriam que levar a opinião dele em consideração ou algo assim. Se Steven dissesse a diamantes que a Terra não merece ser destruída, elas teriam que ouvir. Certo. Errado. Certo. O que definitivamente é uma facada psicológica tanto em Pérola quanto em Rose, que sabem muito bem que a opinião de um diamante não é sempre levada em consideração, o que as deixa bem pensativas sem as outras entenderem. Muito bem, mas uma coisa é a diamante rosa, que era considerada assim, ah, essa aqui é pequenininha, que é assim, ah, que bonitinha, diamante rosa. Agora outra coisa é a diamante branco. Porra, eu sou o poder, caralho. Tá ligado? Eu sou a porra das djens. Eu sou o império, porra. Tá ligado? Tipo, mete essa bronca. Ele fala, mas as diamantes nem sempre escutam umas às outras. Não sendo da boca de Rose que ouvimos isso, mas sim do próprio Steven. Porque Pérola Branca contou a ele que algumas vezes as diamantes discordavam e discutiam, e que a menor delas, diamante rosa, normalmente era ignorada, e agora ele vai ser o menor diamante. Interessante saber que a Pérola Branca compartilha alguns conhecimentos com o Estevam do tempo que ela ainda servia a diamante rosa, em que ele com certeza não sabe da história completa, ou como Pérola Branca sabe disso, ou a que fim levou ela na guerra. Ele continua e fala que é bem capaz que elas o ignorem, ainda mais quando souberem que ele não tem as suas memórias antigas, não sabendo por quanto tempo ele conseguiria fingir ser um ditador intergaláctico do mal. E termina falando que acha que deviam confiar na opinião da Pérola Branca, porque ela costumava, bem, ele acha, ser a Pérola da diamante branco, logo ela deve saber de muita coisa, tendo um olhar bem profundo e talvez com raiva quando ele fala isso. E Rose percebe esse olhar porque sabe muito bem a quem ela pertencia. Caraca, que tensão, hein? Que equilíbrio é agradável entre os amigos, hein? Que equilíbrio é ainda mais improvável, poderia ser uma de forma boa ou de uma forma ruim. De qualquer jeito, Rose está certa e a única coisa que eles podem fazer agora é esperar. Terminando o capítulo novamente na imagem de todos, com o céu estrelado dessa noite fria na praia. Pelo menos é bom saber que neste universo, as Cristaldias estão se reunindo melhor para resolver as coisas, porque no universo original, depois da vinda de Peridote e do desencontro com ela, as Jens só conversaram sobre isso com o Steven em poder político e isso, porque o Steven ouviu a conversa e depois forçou elas a conversarem com ele sobre isso, já que poucos dias depois do desastre, eles já estavam tentando traçar algum plano de ação. No capítulo seguinte, começamos com uma pergunta do Thumblin, que falam, Hey Steven, estou muito feliz que as coisas entre você e a Rose se resolveram. Eu queria saber se você já saiu ou fez alguma coisa divertida com ela. Steven está no celeiro com o seu teclado atrás e anotando alguma coisa, respondendo que desde a enchente, ela e eles sempre saem juntos para limpar a cidade, mas não sabe se isso é exatamente algo legal, não que ele esteja reclamando, por isso já que as coisas realmente estão bem melhor que o seu pai. Passamos para a Connie, mas antigamente o punk pintava o de pijama, falando com o Steven por uma web chamada e diz, você quer dizer agora que ela não está mais te mantendo em cárcere privado, isso não é melhor, Steven, é o mínimo que ela pode fazer. Ele a defende falando em defesa dela, achavam que ele era um tirano do mal, e agora ela está tentando confiar nele, ou pelo menos não julgá-lo. Aí a Connie fala, hum, tá bom, e pelo que ela te julgaria? Daí ele começa, bem, por exemplo, teve uma coisa que aconteceu outro dia, quando a gente estava pintando as unhas, e ela tem algum problema com isso? Connie já manda uma dessa, porque sabemos que ela não é militante só de internet. Mas ele completa falando que não foi exatamente por isso, e sim de uma coisa que aconteceu depois. Agora caindo no fluxo de flashbacks, voltamos para esse dia que ele está falando em que a Perola Branca estava pintando as unhas do Steven de preto, algo que ele amou e agradeceu muito a ela, porque ficou bem melhor que a primeira vez, quando ele fez sozinho, mandando para ele logo um ensinar de, não toca chifrudo, senão vai borrar. Assim, enquanto ele não podia tocar, pede para que pelo menos possa levar as coisas para ela, porque ele estava chovendo muito forte, não poderiam pôr as roupas lá fora, sendo um varal interino para ela, mesmo que ele vá se arrepender depois, porque com certeza seus braços irão ficar com cãibra. Nessa hora, eles ouvem um trovão bem alto, parecendo que foi perto, e deve ter sido mesmo, porque isso faz com que a energia do celeiro caia e os dois ficam no escuro. Porém, ele manda a Perola Branca não se preocupar, porque ele aprendeu um truque novo enquanto ele mexia no celular no escuro esses dias atrás e quer mostrar a ela. E logo em seguida, chega Rose falando, Ah, Steven, me desculpe pelo atraso, está chovendo tão forte, dá até para se comparar com aquelas faquinhas pequenas. Em inglês, se fala, It's raining cats and dogs, ou está chovendo cães e gatos. Eu só dei uma adaptada. Ah, é tipo assim, é tipo assim, pequenos animais chovendo, tipo, ou se fosse, está chovendo faca? Espequenas, como é que é o nome daquilo mesmo? Se referindo à expressão, está chovendo canivete para quando está chovendo, ah, era canivete na faça. o clima nesse planeta é incrível, não é? E mesmo ainda faltando luz no celeiro, tem um brilho branco e radiando de lá. E fala que talvez eles pudessem, terminando de falar, ao ver esse filme brilhando branco, com unhas pretas, e numa posição de braços abertos, segurando um pano como se fosse uma capa. Está muito diamante bonito. E como é a posição padrão da diamante branca. E para completar, ele ainda diz, ah, chegou bem na hora, o que achou do meu novo visual? Quase a fazendo realmente... Caralho, essa cara, mano. Nessa vez, eu nem comparei a Rose, por julgá-la errado, porque essas coisinhas juntas, formaram uma coincidência surreal. Eu não sei nem como ela saiu correndo de lá. Só faltou o menino dizer, hello, Starlight, para terminar de fazê-la se puffar de medo. Voltando para o presente, Steven lembra disso com pesar, porque ele falou que era uma piada, e que ele era um abajur humano, por esse poder dele de brilhar no escuro. Só que aquilo a deixou aterrorizada. Ele tentou explicar para ela, e ela pareceu entender, mas ele mesmo assim se sentiu mal. Ele não sabe que ele é isso, ele sabe que ele é isso. Ele tem medo de perguntar sobre, ter mais gatilhos para memórias ruins. Connie responde notando o clima pesado. Então, pelo visto, a resposta é não. Você nunca teve um momento divertido com a Rose, a não ser que, assustá-la seja considerado algo divertido. Mas vendo pelo lado bom, você nunca mais vai precisar comprar uma lópada. Aí ele, haha, engraçado, não se animando muito, partindo para ela perguntar, what's the matter? Que é uma piada, com what, que é a unidade de medida de energia, que todo mundo conhece pela conta de luz, e traduzindo literalmente, o que ela disse é, qual é o problema, mas essa borra só faz sentido na gramática inglesa, mas pelo menos fez ele rir. Falando que entendeu a piada, e como what, é o que, e energia ao mesmo tempo, eles são o problema. Com o Connie sabendo que sua piada é bem nerd, agradecendo e dizendo que ela é a melhor, respondendo o que ela sabe, terminando com mais, nos trocadilhos sobre se iluminar, e que quer ver esse efeito de luz noturna dele. E por essa parte é isso, galera. Foi bem melhor que a parte da semana passada, porque o Steven não passou o tempo todo, com a cara na cama, tendo coisas na relação da pérola rosa com a Rose, e preparações gerais para quando o planeta... Mas é isso, rapaz, chegamos ao final do episódio número 23, espero que vocês tenham curtido bastante, eu tô gostando bastante, sério, tá bem bacana, tá evoluindo bastante, eu tô bem, bem animado mesmo, e tô olhando pra ver o que vai ter no próximo aí, e cara, eu vou ter que assistir a magenta, porque cada pedacinho aqui, cada quadradinho que ele deixa aqui, me dá vontade, essa magenta parece bem legal também, aí eu já tinha falado bastante também, mas tinha gente que queria que a gente terminasse a magenta, vamos ver o que a gente vai fazer, tá bom? Talvez eu já vou adiantando a magenta no sistema de membro, depois eu vou trazendo publicamente, vamos ver. E é isso, rapaz, não esquece de tornar o membro que não ajuda muito, deixa aquele like, que não me fortalece pra caramba, e estamos juntos, muito obrigado e valeu, falou! Tchau! Tchau!